O Boi Corre Campo chegou com a proposta de mostrar o misticismo amazônico que envolve o caboclo e o povo indígena. Com o boi evoluindo no meio da arena, os itens começaram a fazer suas apresentações seguindo o roteiro. O Corre Campo trouxe a tradicional vaqueirada com suas lanças vermelhas e cavalinhos brancos. E o pajé saiu de dentro da alegoria que representou o ritual da tucandeira. O chefe espiritual da tribo vem em cima de uma formiga gigante, espécime da temível tucandeira, a formiga gigante da floresta. Hoje o festival folclórico tem um campeão da categoria ouro em ciranda, quadrilha, boi-bubá. Antes não existia isso, existiam diversos campeões, diversas, diversas coisas diferentes. Então nós teremos, depois de um longo tempo, o campeão do festival folclórico do Amazonas. Transcrição e Legendas Pedro Negri